O Chapola pediu pra eu falar batata, então aqui vai, batata! Fala pessoal, Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais Crash Bandicoot 2 Air Crash, lá vamos nós, vamos começar o segundo mundo, o mundo do gelo, yeah! E o que a gente vai ver no mundo do gelo, você se pergunta, hein? Hein? É pântano, é? É, a ordem dos mundos, digo, as fases que tem nos mundos, são meio bizarras, podemos dizer assim, nem sempre elas seguem a lógica do mundo em si, como vocês podem ver claramente aqui, estamos no mundo do gelo, acredite! Primeiramente, antes de qualquer coisa, entrem na fase Air Crash, e antes de entrar nesse carrinho turbinado aí na água, pular nas caixas aqui, não erra a caixa, é uma boa ideia, faz tempo que eu não jogo isso, é uma boa ideia não errar a caixa, você tem que pular, aí você pula de novo, e aí você vem aqui, ah meu Deus, o portal, uau! Temos área especial, yeah! Aliás, não teve vídeo na sexta porque eu sou um cabeçudo, é, eu deixo as coisas pra última hora, e aí não deu tempo de gravar, ups! Agora estamos aqui, entrando naquele portal, nós vamos aqui ao topo do negócio todo, ali atrás temos a ilha, uma das ilhas de Crash Bandicoot 1, e aqui também tem outra ilha de Crash Bandicoot 1. E aqui nós temos a entrada alternativa nesse mundo aqui, tem algumas fases que são especiais, podemos dizer assim, e algumas fases que são as entradas alternativas das fases, como os de Snow Go, que eu mencionei no episódio anterior, ou no antes daquele, eu acho que foi no antes daquele. De qualquer forma, essa é a entrada pelos fundos que eu estava mencionando, a qual faz você pegar! ... Fala, sério, eu estou muito ruim, ai, está frio ainda, sim, está frio aqui, começou a esfriar, não sei porque, ok, apertei botões erroneamente errados aqui, af! E faz tempo que eu não jogo isso, ok, vamos tomar cuidado com o senhor porco espinho ali, ô, aí pá, a gente bate aqui, e sim, gelo, físicas de gelo, urrrr, esse gelo, urr, acho que eu não mencionei ainda, mas as físicas de gelo desse jogo aqui, Elas funcionam mesmo você não estando no gelo mais. É estranho. Muito estranho. Vocês vão ver isso que eu tô falando daqui a pouco. Eu não vi umas caixas na frente. Ok, morre cuidado com aquela nitro. É muito importante. Tipo aqui assim, ó. Você pula, mas o seu momento do gelo ainda continua andando. Mesmo você no ar. É bizarro isso. Olha só, que estranho. De qualquer forma, a gente volta aqui pra pegar mais um aquaco. Aqui, beleza. Tá, agora a gente tem que tomar cuidado com essa nitro aqui. Tentar pular nessas... Uh, nessas caixas aqui sem cair. Eu consegui fazer isso de primeira viva. Eu realmente tenho problemas aqui. E agora a gente pega esse aquaco aqui simplesmente e sai correndo. Sai correndo que nem um doido. Vai, vai, vai. Explode, 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 explode. Mata o pinguim. Agora para. Com calma. Olha o momento. Vai, 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 vai. Beleza, conseguimos. Ok, mata o pinguim. E a gente cai aqui. E ui. Pegamos a gema vermelha da fase Snow Goal. Para quem se lembra dela. Foi intenso. Uau. Agora é terminar a fase sem morrer. É uma boa ideia. Na verdade a gente pode morrer. Porque a gema a gente... A gente fica com ela. Mesmo que a gente morra. Então não tem problema. E pegamos especiais e melhor ainda. Deixa eu até perder o final então, né? Não vou nem cortar isso aqui. Eu poderia. Isso é uma coisa interessante. Só alguns segundos. Só se eu morrer. Se eu morrer vai ser patético. Eu morrer no especial. Mas tudo bem. Acontece. Ah, foca no trabalho ali. Uou. Acontece. Aí pronto. Chegamos. E pegando a gema... Nossa, eu atravessei aquela caixa ali. Pegando a gemita vermelha. Nós podemos sair dessa fase. E finalizar o primeiro mundo completamente. Sim, o primeiro mundo está fechado. A gente não precisa mais voltar nele. Nunca mais na vida. Toda a vida e tudo sempre. É. Ok, terminamos. Como vocês podem ver aqui. Temos tudo. 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 Tudo aqui. E tudo aqui. Muito bem. Pra cima. Vamos. Agora sim nós vamos começar o segundo mundo em si. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Bom, isso aqui pode demorar um pouco. Mas meh. Vamos para os noobs. Porque dá para a gente pegar tudo nessa fase agora. Só que ela demora um pouquinho. Mas como eu já não fiz o vídeo da sexta. Então eu deixo esse aqui um pouquinho maior. Compensando aquele outro. Não tanto. Mas é compensa, vai. Tudo. Então é. Agora sim nós estamos no gelo. No mundo do gelo. Yeah. Tem uma fase só. Deixa eu pegar aquela. É. Essa caixa estourar aqui. Que sei lá. Às vezes burra essa bodega aqui. Então é. Olha, pinguim. Foca. Foca. Opa. Foca. Beleza. Subimos. Ah. Essa fase. Eu estou tentando lembrar. Qual que era a dela. Ui. Isso foi perto. Qual que era a dela. Você morre. Olha. Dá para a gente pegar isso aqui. E sair matando todo mundo. Isso é bom. É bom quando isso acontece. Quando a gente tem dois acu-acus. Ah é. Tem a passagem da gema. Ah é. Tá certo. Bom, vamos subir. Como a gente já pegou a gema vermelha. A gente pode subir aqui. Se a gente não tivesse pegado. A gente não teria como subir aqui. Ó. BV. A menos. Tem. E o. Ui. Ui. Quase. Achei que ia estourar aquelas duas caixas de cima. Sem. Ou melhor. Só uma delas. Não é as duas. De qualquer forma. Temos o caminho da gema vermelha. O caminho da gema vermelha. É um pouquinho traiçoeiro. Um pouco. Um pouco. Então. Só teria como entrar aqui. Se você tivesse pegado a gema vermelha. E se droga. Eu não queria ter feito isso. É. Agora eu perdi o aquaco. Eu podia passar a próxima parte facilmente. Por causa que ia estar invencível. É. Estoura tudo ali. Vai ali. Tá. O que que a gente faz isso aqui? É. Dá pra se anular o negócio da caixa. Se dá um espinho assim perto. Estoura aqui. Estoura aqui. Opa. Tup. Ok. Esperamos estourar lá. Ok. Estoura aqui também. Beleza. Uou. Gira. Turu, 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 turu. Então. As fases vão ficar um pouco mais longas agora. Por causa disso. Problema das caixas. Você vai ter que ir por vários caminhos alternativos. E pá. E pá. Ok. Uh. É. Ok. Ah tá. Essa parte aqui. Eu acho que a gente tem que fazer. É isso aqui. É isso aqui. Assim. Deixa eu já pegar todas as caixas antes de pegar o checkpoint. Porque o checkpoint ele salva as suas caixas pegas aliás. Então. É bom você pegar as caixas depois do checkpoint. E mesmo que você morra você já pegou aquelas caixas. É assim que funciona. O que é muito bom. Olha. Cuidado isso aqui. Muito bom demais. E o que facilita a nossa vida. Porque se você morresse e as caixas todas se esvaíssem como era no primeiro jogo do Crash. Ia ser um probleminha. Eu diria. Ok. Vamos tudo aqui. Ia ser um grande probleminha. Achei que eu não ia conseguir passar ali. Ok. Uh. Cuidado. Cuidado aqui. Vai. Ok. Agora a gente faz isso aqui. Ok. Ah. Nitros. Ih. Putz. Essa parte. É. É. Ok. Cuidado aqui. Olha. Estalactite. Acho que a gente já está perto do final. Por favor diga que sim. Ok. Tem mais isso. Você. Morre. Beleza. Uh. Beleza. Vambora. E você vai aparecer. Você acha que é do lado da gema vermelha. Exatamente. Se você quiser você pode ir de novo. Mas não tem porquê. É. Agora a gente pode ir para a fase normal. E ir atrás de todas as coisas normais. Ok. Oh. Pff. Hahaha. Eu vou voltar lá em cima. Eu vou. Hahaha. Hahahaha. Gênio. Gênio demais. Perdi meu 2 aquacos. Gênio. Eu sou um gênio. Hahaha. Hahahaha. Eu não acredito que eu faça essas coisas. É. Eu pensei que eu passei a parte mais chata. É. Droga. É. 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 Aqui. Cuidado. Ufa. Pronto. Temos você ainda aqui. Não acredito que eu faça essas coisas sério. Pula bem na pontinha. Beleza. Até que não foi tão ruim assim. Acelera. Pronto. Ok. Vamos tentar ir não morrer no primeiro buraco que a gente vê pela frente. É uma boa ideia. Eu me exaltei aqui. Sério. Ok. Vamos fazer assim. Aí. Beleza. Garoto. Agora a gente vem aqui. Pá. 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 Atimamente. Cuidado ali. Hã. Ok. Tem um porco espinho ali. Olha o Jack White. Ah. Hahaha. Eu fiz de novo. Ah. Qual é? Ah. Ok. Eu acho que eu tô começando a... Perder meu foco. Hahaha. Qual é? Foco. Foco, chapéu. Foco. Foco. Ah. Ai, ai, ai. Que bom que o problema de vida não é tão grande assim. Tô começando realmente a perder o foco aí. Pera. Concentra, rapaz. Concentra. Ai, ai. Concentra, concentra, concentra. Acho que eu ainda terminei com mais vida do que eu tava antes. De qualquer forma. Concentração. Ok, vamos lá. Uh. Ok. Uh. 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 Ok. Ok. Tá, vamos tentar. Não morrer pateticamente. A ideia não era essa, sabe? A ideia não era morrer pateticamente várias vezes. Pronto. Vai. Vai. Ai, 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 ai. Ok. Vamos. Agora vai. Isso. Bonito. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega. Ultimamente. A gente faz assim. Você, seu maldito. Aê. Beleza. Pronto. Checkpoint. Agora, pelo menos, eu tô salvo ali. Uh. Ok. Morre. Cuidado, cuidado. Sério, o que que passa na minha cabeça? Psa. Ai, faz uma semana que eu não jogo isso. Acho que é por isso. Sério. Eu não tava morrendo assim. Eu não tava morrendo tanto assim antes. Qual é? Nos dois episódios anteriores. Sério, eu não tava tanto assim. O que que aconteceu? Ai, ai, ai. Acho que devem ser as preocupações. Por isso. Badam, badam, badam. Que passa a forreguinha aqui. Ah, chegamos no bônus. Viva. Ok. O que tem esse bônus? É a caixa aqui. É a caixa aqui. Então, esse episódio vai ficar mais longo do que eu esperava por causa das mortes malditas que eu estou tendo. É. Paciência. Ok, foi. Ah, sim. Tem que apertar aqui. Agora as caixas aparecem aqui. E a gente volta aqui. Mais uma vida. Yeah. Acho que eu nem perdi tanta vida assim porque eu tô pegando todas elas de volta, aparentemente, né? Mas... A gente faz isso aqui. Só que a gente volta. Espero estourar. Beleza. Ah, ficou uma caixa ainda aqui. É. E vai. Uh! Ok. Bora. Uma foca no trabalho. Foca no trabalho. Pega a vida. Yeah. Então, no fim, ainda eu acho que eu saí no lucro com as vidas, né? Ah, eu espero que eu não precise... Não tenha perdido uma caixa dessas mortes aí. Não tenha percebido, sei lá. Acu, acu, finalmente. Uh! Sério. Sério, eu... Ah, eu nobei demais. Caramba. O que aconteceu comigo? Bom. Agora a gente passou, finalmente. Yeah. É o cristal. Olha os penguins. Cuidado com os penguins. Muito bem. Passamos as rodas. As Rolling Stones. Quem se lembra disso? Rolling Stones. Estou com 124. Estou com 124. H-124. H-124. Ufa! Ufa. Ufa mesmo. Mas... Sai por lá. Mas é isso que eu vou... Vou falar... É isso que eu... Ah! Qual é? Vou coxar só. Pronto. Mais fácil. Espero que tenham gostado de mais episódios. Cara, eu não sei o que aconteceu ali. Pega, esses últimos minutos... De qualquer forma. Espero que tenham gostado. E até o próximo episódio de Crash Bandicoot 2. Onde continuaremos pelo mundo 2. A qual temos bastante coisa pra fazer ainda. E... Vamos abusar do senhor urso novamente. Urso que late. Ainda não entendo como é que funciona isso. Tchau! Então é isso aí. Valeu!